Bem-vindos, TV Um Olhar! Eu sou Xênia Quirino, astróloga de São Paulo e nos nossos encontros semanais nós damos dicas astrais para melhor aproveitamento das energias que os planetas disponibilizam. Eu sempre digo que é importante deixar que os astros trabalhem para a gente, aliás, eles ficam esperando as pessoas que estão alinhadas às suas energias para que eles possam personificar todos os seus atributos. Nesta quarta-feira, nós temos o ingresso do planeta Saturno no signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio é sempre ligado à estruturação, à terra, à consolidação, às edificações e Saturno justamente rege isso. Nós teremos então até 2020, porque ele fica dois anos e meio em cada signo, uma oportunidade de ter mais construtividade, mais execução. É um favorecimento para as empresas de uma forma geral, é um favorecimento para o mercado de trabalho de uma forma geral. Então, fiquem bem atentos para ver a localização do signo de Capricórnio dentro do seu mapa, porque é essa área que vai estar em franco desenvolvimento, onde você pode estabelecer as suas metas, onde você pode aplicar todos os seus recursos de maneira adequada, de maneira enxuta. Capricórnio não gosta de desperdícios, ele sempre otimiza, sempre há uma otimização desses recursos. Para as pessoas que têm planetas em signos de terra e, inclusive, o sol, então nós estamos falando de touro, nós estamos falando de virgem e de Capricórnio, há um grande favorecimento em termos de construtividade, de metas e de resultados. O oposto complementar dos signos de terra são os signos de água. Então, portanto, câncer, escorpião e peixes também tendem a ser favorecidos, porque são signos compatíveis com os signos de terra. Então, também há uma maior construtividade, um maior desenvolvimento nessas áreas. Caso você não seja nenhum desses signos, fique tranquilo, porque todo mundo tem Capricórnio no mapa. Então, de qualquer maneira, esta área será otimizada, haverá resultados, esta área haverá definições e, se você tiver a sorte de ter as casas de trabalho, que são a casa 2, a casa 6 e a casa 10, este é um momento profissional de franco desenvolvimento, onde você pode se estabelecer, onde você pode ter metas de desenvolvimento de carreira. Bem, essa é a minha dica da semana e, na próxima semana, é o fechamento do ano, nós vamos falar mais um pouquinho sobre 2018. De qualquer maneira, já temos uma grande esperança de ter este Saturno em Capricórnio, que vai nos ajudar a ter maior resultado sem desperdício de recurso. Até lá!